Fico, mais um jogo do 45, vencendo a equipe do Águas para o 8x1, e os velhinhos correndo muito, né? É, mais de uma vitória, né, Alencar? A equipe da Madrid está forte para o campeonato, e a equipe da Águas do Sanepar também valorizou muito a nossa vitória. Importante de tudo, um jogo leal, sem violência, né? As duas equipes, uma respeita a outra, e esse é o objetivo do campeonato, né? Futebol, jogado, bem jogado, e também a parceria na amizade, sem violência. E aí o time da Madrid tem aí acima de 45, tem você, aí o Guirinho hoje fazendo três gols aí, Guirinho sendo destaque também. É, o compadre Guirinho aí, um potente chute, a carotinha dele, né? Fez três gols hoje, vai pedir música, né? É. E acho que estamos todos parabéns, né? Nossa equipe, você falou muito bem, são vários acima de 50, mas o importante é a parceria nossa aqui da Madrid, são desde os anos 90, né? Juntos esse grupo, e estamos aí, o importante é a parceria. Guirinho, terceira rodada aí do 45, a gente vencendo a equipe aí do Agus por 8-1, e você deixando também três gols, deixando três marquinhas, tudo, que jogão, né? É, realmente foi um jogo bom, jogo bem corrido, estava uma lua hoje, né? Estava difícil de jogar, muito quente, mas o time jogou bem, foi um jogo limpo e tal. Graças a Deus, deixamos três gols aí, vamos ver o que dá o próximo jogo. E a equipe da Madrid tem um campeonato de 45, mas a equipe da Madrid, se for ver aí, é acima do 45, os veinho correnta mais. É, nós temos, nós viemos, desde o ano passado, jogando o time acima de 50 já, jogando 40 e tal, então acho que o time está bem ajeitadinho.